Quem mora em Vidal Ramos já está acostumado a ver o Paulo andando por aí com uma forquilha de árvore na missão de encontrar água. Olha a minha mão como está roxa ali de apertar, segurando. Essa aqui é uma forca grossa, para entortar na mão já dá o bicho. Daí aqui vai dar de 6 para 7 metros, eu calculo sempre na puxada da forca. Quando a água é suja, ela volta para cima. Aqui eu só estou fazendo uma demonstração. Daí ela volta assim para trás, se é suja. Assim, está vendo? E aqui a ovelha é limpinha, então ela vai para frente, quer ver? Ela só não quebra mesmo porque ela é um veio muito forte. Passar em cima de uma ponte não funciona, em cima de uma mangueira d'água não funciona, dentro do rio não funciona, só a nascente mesmo.